Oi, bem-vindo ao Universo Marítimo, aqui o comandante Roberto Andrade, como diz aí, conheça alguns dos símbolos usados para a segurança pessoal a bordo dos navios, tanto de tripulantes quanto de passageiros, tá ok? Esses avisos aí, ou esses símbolos, eles vêm na forma do decalque que nós colamos nas anteparas e ou nos equipamentos, onde que precisar. Então vamos lá, tá aí ó, quando você vira isso aqui a bordo, significa o que? Liberar as talhas, que são os equipamentos que ficam segurando, por exemplo, apoiando, ficam pendurados lá uma baleeira, um bote, enfim, ou então uma peça. Isso aqui parece um chuveiro, significa o que? Acionar borrifo d'água, quando precisar, então é para lá para acionar, você vai jogar o borrifo d'água lá, acionar suprimento de ar, se precisar, quando você apertar, vai sair isso lá. Isso daqui que tem uma baleeira com um turco aqui ó, liberar as peias. As peias são aquelas trapas, ou digamos assim, não são cabos não, são como se fosse fitas e outras coisas, mas que você tem que liberar, para poder trabalhar e arrear esse escalero, essa baleeira, esse bote, tá? Esse aqui é o que? Esse aqui é um embarcação salva-vidas, está dizendo lá. E tem que ter afixado bem perto, porque quando tem inspeção do Port State Control, da capitania, ou de uma guarda costeira qualquer, eles vão olhar. Se não tiver, é pendência a S. Antes da saída do navio, tem que estar colado isso lá. O que é isso aqui? Com certeza é uma boia salva-vidas com retinida, ó. É uma pequena cordinha que tem aqui, a retinida. Isso aqui é uma boia salva-vidas, mas olha o que ela tem aqui, ó. Ela tem dispositivo de iluminação automática. Quando você joga na água, que a água bate aqui, vai fechar uma célula fotoelétrica, ou algo parecido, que vai fazer com que acione a luz. Aqui, eu já noto que tem uma lâmpada e tem outra coisa aqui. O que é? Uma boia salva-vidas com dispositivo de iluminação e fumígeno, está vendo? Aqui é um colete salva-vidas e aqui tem o desenho do bebê. Então, logicamente, é um colete salva-vidas para a criança, ok? Depois, simbologia imus-solas. Apertar aqui, saem os cintos de segurança. Você vai ter que apertar quando entrar, por exemplo, numa baleeira. Fechar as escotilhas, está mostrando lá. Quando você entrar, tem que fechar, então puxa. Dar partida no motor. Ele está lembrando você que é para dar partida no motor e diz aonde que você vai mexer. Isso aqui deve ser alguma coisa para arriar. Arrear até a água, embarcação, salva-vidas. Esse tem uma lancha, embarcação de salvamento. Estão recolhendo o náufrago aqui. Isso daqui, com certeza, é uma balsa salva-vidas. Aqui é uma balsa salva-vidas com turco. Bora ver lá. Balsa salva-vidas arriada por turco. Não esqueça que no inglês técnico marítimo, nós chamamos turco de davit. D-A-V-I-T. Aqui deve ser uma escada. E é a escada de embarque. No último slide, nós temos o que parece um homem, mas é uma roupa de imersão. Você vai entrar na água, tem que usar isso daqui. Aqui, com certeza, é um rádio de comunicações. É um rádio portátil para embarcação de sobrevivência. E isso tem que estar no lado do suporte onde está o rádio. O que é isso aqui? Deve ser, com certeza, uma EPIRME. É, EPIRME. Electronic Positioning Indicator Railroad Beacon. Uma rádio baliza indicadora de posicionamento de emergência. Ela tem relação direta e comunicação com o satélite da rede Cosper Sarsad. Porque aqui embaixo deve ser um SART. Transponder Radar. É o SART. Search and Rance Transponder. É um transpondedor radar, né? Que é visto até 12 milhas nas telas do radar, os bandas X. Eu já fiz uma aula sobre isso. Aqui é alguma coisa com sinal de socorro pirotécnico de embarcação de sobrevivência. Isso está no lado da caixa ou do casulo que guarda esses sinais. Aqui é um paraquedas. Então, foguete manual estrela vermelha com paraquedas. Esse aqui é um aparelho lança retinidas. Que é o Throw in the Parents. Aqui você vê uma família reunida, dizendo que está no centro pai, mãe e filho. Então, o que é isso? É um posto de reunião. Que é conhecido em inglês como Master Station, ou ponto de encontro. Isso aqui é para simbolizar um algarismo. Nós colocamos aqui o número 2. Por quê? É o algarismo 2, né? Dizendo que tem duas coisas ali, dois idas. E aqui é uma seta. É uma seta indicadora de direção ou então de posicionamento. Olha, é para lá. É naquela direção. Ok? Se você gostou dessa aula, dê um like bem legal aí. Se inscreva no canal. Fale para os outros do canal multidisciplinar. Universo Marítimo, seu amigo aqui, comandante Roberto Andrade. E aqui eu coloquei uma seta para o preparatório Cefac Cac. O que é que acontece? Desde o dia 28, próximo passado, de março, até o dia 8 de abril. Hoje é o dia 30 de março, quando você está vendo esse daqui. Até o dia 8 de abril estão inscrições abertas para 30 vagas no curso do Cefac Cac. O nosso preparatório já está na praça. É só você ir na descrição do meu vídeo lá, que tem cmtandrade.com.br e barra preparatório. Você clicando no link desse, você vai direto onde você pode adquirir. Contudo, português, matemática e física. O CAC que vem aí é o ELT. Inscrições até 8 de abril, se aba parar. E books, áudios, mentorias, tudo que eu posso prestar de serviço. Meu e-mail, meu Instagram, meu celular, o meu website, que é o meu Marine Store. E como eu sempre digo, céu é o limite. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Tchau.